A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPS, vai lançar dois editais para pesquisa histórica, um sobre biografias e outro sobre conflitos. O anúncio foi feito esta semana pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. O edital sobre biografias vai contemplar pesquisas sobre pessoas ou grupos significativos para a compreensão da história do Brasil. Já o segundo edital é para pesquisas sobre revoltas, rebeliões populares, lutas armadas, manifestações e outros conflitos que, ao longo da história do Brasil, ajudem na compreensão da construção do Estado e da sociedade brasileira. Os projetos deverão ter caráter multi-institucional e interdisciplinar e ter como objetivo final a publicação de livros. De Brasília, Luana Karen.